Bem-vindo ao YouTube do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. E no vídeo de hoje eu vou falar para você onde é possível investir R$50, R$500 ou R$1.000 na renda fixa. Então fica aqui comigo. O primeiro passo do investidor iniciante é formar a reserva de emergência. Um valor que deve ser investido em aplicações conservadoras e com liquidez diária. Para caso o imprevisto aconteça, seja possível resgatar esse dinheiro. O ideal é ter de 6 a 12 vezes o custo de vida mensal. E agora eu te pergunto, número 1, já formou a reserva de emergência? Coloca aqui embaixo para mim. Número 2, está formando a reserva, está no processo? Coloca aqui embaixo. Número 3, ainda vai começar? Me conta aqui que eu quero saber. Se você vai começar a investir agora, eu vou te falar algumas alternativas. E caso você já tenha começado, eu também vou te ajudar. Entrando na minha conta do BTG Pactual, se você ainda não abriu a sua conta, é gratuito. Então clica aqui no link da descrição. Você que está formando a sua reserva de emergência, você precisa investir em aplicações conservadoras e com liquidez diária. Para esse objetivo, a gente tem duas principais. Uma é o CDB de liquidez diária e outra é o Tesouro Selic. Mas se você só tem R$50,00 para começar, então a alternativa melhor para você é o CDB de liquidez diária. Basta você vir aqui, investir, renda fixa, já tem aqui o CDB. Então vamos aqui filtrar para aparecer mais rápido. Coloca aplicação mínima, confirmar. E temos aqui, CDB de liquidez diária, aplicação mínima de R$50,00 e taxa de 101,75% do CDI, prazo de 12 meses. Ou seja, caso você precise resgatar antes de 12 meses, você pode. Ele tem liquidez diária, dias úteis e horário comercial você consegue fazer o resgate, o dinheiro vai para a sua conta. Ou caso você investiu e não utilizou o dinheiro, daqui a 12 meses esse título vence e o dinheiro cai na sua conta aqui do BTG, ok? Se você tem um valor maior, Mirna, eu tenho R$500,00 ou Mirna, eu tenho R$1.000,00 para formar minha reserva. Você também tem a opção do CDB de liquidez diária. E aqui a gente tem uma outra alternativa, que já é a partir de R$100,00, pagando um pouco a mais, 102,5% do CDI, com prazo de 12 meses. E uma outra possibilidade é o Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto. E ele é o mais indicado para a sua reserva de emergência, porque ele é o menos volátil dos títulos que são negociados, tá? Dentro do Tesouro Direto. Então, basta você voltar aqui, clicar em Renda Fixa, clicar em Tesouro Direto, e nós já temos aqui, ó, Tesouro Selic 2025 e Tesouro Selic 2027. Se a gente olhar com mais detalhes, aparece aqui o preço unitário do título, R$12.198,43. Não desespera, porque você pode comprar uma fração, 1% ou a partir de R$30,00. Então, 1% dá R$121,98, né? Acima de R$30,00, é? Então tá ok. Como eu disse, se você tem R$50,00, essa não é uma alternativa pra você. Mas se você tem de R$500,00 a R$1.000, tranquilo, você pode investir também no Tesouro Selic pra sua reserva de emergência. E aqui vem a taxa de juros, de 0,16% ao ano. Mirna, eu vou receber só isso? Não, calma, você vai receber 0,16% ao ano, mais a variação da taxa Selic ao longo do período que você ficar com o título. Vencimento 1 do 3 de 2027, pode resgatar antes? Pode, tem liquidez D mais zero se você solicitar o resgate em dias úteis até as 13 horas, tá? E se você não resgatar esse dinheiro, quando chegar nessa data de 1 do 3 de 2027, vai voltar pra sua conta já descontada, a questão do imposto de renda, né? Tem a cobrança do IR, tanto CDB quanto Tesouro Selic, né? Os títulos do Tesouro tem cobrança do IR. Mas essa cobrança é sobre o que rendeu, ok? Então, voltando aqui, Mirna, e eu que já formei minha reserva de emergência, tenho 500 reais pra investir, tenho 1.000 reais pra investir, onde eu coloco esse dinheiro após a reserva? Ponto importante, quais são os seus objetivos de curto a médio prazo? Porque curto a médio prazo é na renda fixa e nesse vídeo eu vou falar de alternativas de renda fixa. Então, é viajar daqui a um ano? É comprar um carro daqui a três anos? Quais são esses objetivos? Por quê? Aqui dentro da renda fixa, quando você abre mão da liquidez diária, você encontra alternativas que te pagam um pouco a mais. Por exemplo, no próprio CDB. Vamos voltar aqui, renda fixa, CDB, tá? Deixa eu só filtrar aqui de novo a aplicação mínima. Por quê? Aqui, se a gente olhar, o de liquidez diária tá te dando 102,5% do CDI. Mas se seu objetivo é pra daqui a dois anos, você pode buscar outros títulos que te paguem a mais, porque o seu dinheiro vai ficar preso, não vai ter essa liquidez diária. Se a gente olhar esse outro CDB aqui, prazo 48 meses, você já consegue um pouco a mais. Ele já tá te pagando 105,82% do CDI. E tem outras alternativas aqui também. Você vai vendo que essa taxa, ela pode ir aumentando à medida que o prazo também aumenta. Não só esses CDBs que são pós-fixados, que seguem o CDI, mas a gente também tem CDBs que são pré-fixados, ou seja, você fixou uma taxa. E aí você já sabe exatamente quanto que você vai receber no vencimento do título. Por exemplo, nós temos aqui esse CDB pré-fixado com a taxa de 13,90% ao ano. Então é isso que você vai receber a cada ano que você ficar com esse título. Ele tem um prazo de 30 meses. Você fixou a taxa. E neste momento que a gente tá vivendo, a gente já espera uma queda da taxa de juros futuramente, no ano que vem. Então se hoje tá 13,75% e ano que vem provavelmente a gente entra num ciclo de queda da taxa Selic, você já fixou uma taxa, enquanto a taxa Selic vai caindo, você segura essa taxa mais alta. Então esse é um bom momento para pré-fixados. Se você não tem nada na sua carteira atrelado ao IPCA, também tem CDBs aqui que pagam uma porcentagem, uma taxa mais a variação do IPCA. Tem os títulos do próprio Tesouro Direto, que são os títulos atrelados ao IPCA que eu vou te mostrar. A gente também pode encontrar LCIs e LCAs pré-fixadas. Então cabe a você analisar todas as opções disponíveis aqui. Se a gente for lá no Tesouro Direto, Renda Fixa, Tesouro Direto, nós temos aqui Tesouro Prefixado também. E aí você compara. Será que vale mais a pena eu pegar um título do Tesouro Prefixado ou pegar um CDB Prefixado? Qual que tá me pagando mais? Geralmente, essas instituições financeiras vão te pagar um pouco a mais do que o próprio Tesouro Direto. Então cabe a pena você analisar, tá? Mas lembre-se, os títulos do Tesouro Direto são considerados os títulos mais seguros da nossa economia. E aqui, continuando, temos o Tesouro IPCA com juros semestrais, Tesouro IPCA 2035. Lembra, juros semestral, pessoal, é somente pra quem precisa já consumir parte do recebível, né? Dos juros que vai receber ao longo do período. Porque a cada seis meses vai cair um cupom de juros na sua conta e vai ser descontado o imposto. Então, se você está na fase de acumulação, não pegue nada que te pague juros semestrais, como, por exemplo, o Tesouro IPCA com juros semestrais ou o Prefixado com juros semestrais, ok? Aqui, continuando, ó. Tesouro IPCA 2035, preço unitário, R$ 1.950,57. Lembra que você pode comprar uma fração do título. Então, aqui, 1% já vai dar R$ 19,50, deu menos de R$ 30,00, mas 2% já dá mais de R$ 30,00, tá? Então, é um valor bem interessante que, com menos de R$ 50,00, você consegue comprar uma fração desse título. Com R$ 500,00, você compra muito mais, né? Com R$ 1.000,00 também. Então, é importante que você, ao investir na renda fixa, entenda quais são os seus objetivos. Por que vir aqui e comprar um título para R$ 2035, peraí, será que você não vai precisar desse dinheiro antes? Se o seu objetivo é comprar um carro daqui a três anos, R$ 2035,00 está bem distante. Então, tanto o Prefixado quanto o IPCA são títulos muito voláteis. Se você precisar resgatar antes do vencimento, pode acontecer de perder dinheiro e a gente não quer que isso aconteça, tá? Então, talvez esse daqui não case com o seu objetivo. E aí, é importante mencionar que, quando a gente pensa em risco de renda fixa, quais são os mais seguros? Os títulos do Tesouro Direto, que são cobertos pelo Tesouro Nacional. Depois, vem os investimentos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, LC, porque tem a segurança, tem a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. E ali, depois, vem os mais arriscados, como as debêntures, que não tem o FGC, que são títulos de dívidas, onde você empresta o dinheiro para a empresa. Temos os CRIs e os CRAS, que são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis agrícolas. Então, eles não têm a cobrança do imposto de renda, porém, também não têm a segurança do FGC. Então, são um pouco mais arriscados. Mas, olhando ali para a renda fixa, em geral, acho que eu abordei os principais investimentos para todos os bolsos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.